Eles são há sete anos a dupla de maior sucesso no teatro brasileiro. Eu vou chamar aqui, Neila Torraca, Marco Nanini, Marco Nanini e Leila Torraca, para não criar problema. Bem! O Ney já chegou dizendo que está com a mão fria de nervoso. Você quer tomar alguma coisa? Não, não. Marquinho, quer beber alguma coisa? Não, obrigado. Não mesmo, nada? Está tão bonitinho, Marquinho. Façando? Adorei. Cara de garoto, garotinho, garotinho. Olhando assim, ninguém diz que já está com 76 anos e tomando aquelas ervas do professor Douglas, que esteve aqui semana passada, sentou aqui e disse que tinha 60 anos. Falei, 60, você olhou assim, porque, Ney? Pensei. Como é que está aí, Mavap? Continua? Está um sucesso, uma loucura. Eu não posso oferecer uma água misturada? Uma água, como é que chama? Tépida, não? Água... Temperada? Temperada? Água temperada. O Ney é inventor da água temperada que ele só oferece para pessoas. Que eu amo. Que ele ama. A mãe dele, a mãe dele, a mãe dele, não é, Marquinho? Água temperada. Como é que é água temperada, Ney? Água temperada é um pouquinho do filtro, metade do filtro e metade da geladeira. Mas é um ritual, não pode ser só para as pessoas que eu amo. E tem que ser meio a meio? É, água temperada que se chama. É uma bobagem, não é? Tudo certinho. Como é que está? Já tem água temperada para o Nanini, viu? Ah, já? Já. Você já tomou água temperada? E você nem sabia, né? Não, não sabia. Não sabia. Vem cá, aqui que o Nanini não escute a gente aqui, você tem um ciúme, continua com essa ciumeira louca do... Eu sou muito ciumeiro. Do mar, hein? Você aponta muita sacanagem com ele em cena? Aposto. Quando ele está fora de cena, você dizer, agora aplaudam bastante que ele não vai saber o que é que é. Você faz essas coisas? Não, eu estou mais malvado. Hein? Como é que é isso? Conta para ele. De vez em quando eu peço a algum amigo meu na plateia, puxar... Aplausos. Aplausos quando estiver sozinha em cena. E quando minha mãe vem assistir, eu falo, só aplaude aquela cena que o Nanini não tapa. E o Nanini lá no cabeça, o que é aplaudir? O que é que houve? Ele sabe, ele está cansado de saber. É uma canalice minha. Ele sabe disso. Aí aplausos em cena aberta. Para mim, né? Só para você. Não, agora é para os dois. Quando estão os dois em cena, você não perde nada. Não, de vez em quando eu faço assim, ó. Ele fala assim, para de fazer isso. Não fica beijando. Você é pidão assim? Não, é uma marca que eu faço que eu descobri. Se você ficar de cláudio, o público fica constrangido. Você olha para o público, faz assim, ó. Eles aplaudem. É mesmo? Aí eu vi que começou a virar um... Faz aqui, levanta e faz. Deixa eu ver. Mas não tem erro isso. Porque sempre tem uma pessoa que faz assim, ó. Aí eu ensino, está aí, vai todo mundo. Tem sempre um filho da mãe que faz só assim, né? Tem. Mas deixa eu testar isso. Eu não fiz direito, eu não fiz também. Agora, aí você acha que isso é muito cara de pau, você faz só assim. É, não parei de fazer. Estava demais. Por quê? O Marquinho pediu. Porque não, aquela coisa já começou a cobrir as falas do espetáculo. Eu falei, não, está bom. É uma loucura isso. O texto tem alguma coisa a ver com o texto de estreia original? Mais ou menos. A gente diz que a linha dorsal é a mesma, mas é modo de falar. É para dizer alguma coisa. Nós fomos ensaiar o espetáculo e a gente, quando voltamos de férias, e tem uma amiga nossa que trabalha conosco que ficou vendo o texto. A gente só ouvia as folhas fazidas. Ela dizia, tá, 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 que não tinha mais uma palavra do... E a pessoa, isso já aconteceu comigo, a pessoa que está fazendo esse serviço fica na maior irritação. E quem está no palco também fica irritado. Não, isso não tem mais, pula, estira. Mas eu não sei, ninguém avisou nada. Não fica um clima assim. Exatamente. Nós mandamos gravar o espetáculo e, enfim, agora o texto é da última gravação, digamos. Isso é o melhor, o melhor sistema. Gravaram em vídeo ou gravaram em... Gravamos em gravador mesmo para passar para o papel, em áudio. Eu acho que é a melhor coisa, a única forma é dele se manter, de você ter ideia do que você está falando. Você ainda tem branco? Você ainda... Acontece de esquecer alguma coisa em cena depois de tanto tempo? Ah, eu tenho. Nós já estivemos juntos. Porque eu entrei em cena, a gente estava vestido de Enid, né, que é a minha esposa, a Loura, a Ruiva. Não, eu também estava vestido de... Eu estava de DJ, não, as duas mulheres em cena. Aí eu falava assim, a senhora não vai falar... As duas de casa? Não, é a patroa empregada. A patroa, é. Que é ele, que é a atriz, né, jovem, de 18 anos. Linda. E a empregada amarga, uma mulher triste, que odeia a patroa, né. Rebeca, né. Bonita. Não, ela é... Ela é... Mas o ator que faz é bonita. Certo. Aí eu entrei e falei para o Nanini na cena assim, mas a senhora não vai falar... Que me deu um branco. Deu um branco. A senhora insiste em ficar quieta. A senhora... Aí ele falou assim, com licença. E foi para fora do... Do palco? Do palco. Aí a gente estava entrando assim, fecha o pano, ele... Aí fechou, aí fica a gente... Vamos pegar o texto, voltamos, abriu, chegou. No mesmo lugar. A senhora não vai falar, a senhora insiste em ficar quieta. De novo, mesmo branco. Mas o branco era dele. Só que era eu que não estava dando a deixa certa. Porque a pessoa que erra sempre acha que o outro é que está errando, né. Eu falei assim, a senhora insiste nessa tecla, né, em ficar quieta. Era eu que tinha que falar. E aí, fecha de novo, aí, Nanini, saiu? Aí saiu, depois nós conversamos. E aí, tudo de novo. Mas aí foi em frente. Teve uma vez que nós paramos também, que me deu um branco muito grande. Eu fiquei com uma pressão alta e tudo. E quando parou, não sabia mais onde estava, o que estava acontecendo e tal. Parou, né. Aí o Ney foi lá para frente, vestido de Jane, e falou para o público assim, não, é o seguinte, foi na época em que inaugurou o sambódromo aqui em São Paulo. Que era um dia no... É que nós ficamos no sambódromo até as sete da manhã, então nós estamos assim, meio chumbados. Eu falei, tirem o Ney da frente da Tina, que eu vou ter um troço agora. Aí ele entrou, o que que houve, o que que houve? Não, é porque nós... Eu falei do sambódromo, que sambódromo, né? Ele voltou e falou, não foi o Nanini. E não foi o Nanini quem esteve no sambódromo, fui eu, eu que bebi. Ele não foi o sambódromo, o errado sou eu. Ele é maravilhoso. Eu sou o culpado de tudo. Fui eu que bebi, ele esqueceu tudo. Você sabe que no dia da festa, que você convidou nós dois para o... Aquela festa foi linda, né? Para o Michael York. O Nanini passou mal no palco, mas eu tenho uma caixinha com sal, aquelas de filme, né? Eu entro com aquilo no palco e vou tacando na mão dele, porque eu estou achando que a pressão dele é... É baixa. É baixa. E é alta. E foi ficando cada vez mais alta. Aí ele falava, eu punho e ele fazia assim. Vai, pega, pega, Nanini. E ele pegava. E ele cada vez pior. Quando acabou... E o homem lá vai tendo palma. Acabou o espetáculo, estava tudo pronto, porque eu queria ir lá para a festa, né? Teve o médico e... E falou, ele está mal, muito mal. Ele falou, você está deixando ele cada vez pior. Eu comecei a levar o Nanini na loucura. Eu falei, você não pode ficar doente agora. Essa pressão não pode, porque eu queria que ele fosse para a tua casa, né? Aí ele falou assim, pelo amor de Deus. O médico, assim, você está matando ele, assim. Olha os gritos. Para ver se a pressão dele subia um pouco mais. Mais. Já estava 35 por 29. Ele falou assim para mim, por favor, não faz isso comigo. Aí eu cheguei na festa, uma hora, sabe que eu cheguei? Com aquele casaco. E irritado com a pressão, não veio. Pressão alta. Ficou lá com crise de pressão alta. E você matou a charada. Quando eu entrei, que estava... Uma durada discreta minha, né? Com aquele casaco, que ele me deu, um casaco lindo. Você falou assim, você aprontou alguma para o Nani, né? Na hora? Na hora, você falou. É. O que você fez? O que você fez para ele? Era o salzinho. Era o sal. Agora, e você tomava esse sal, criatura? Você não... Claro, eu tenho que trocar 50 perucas, 10 vestidos. Eu tomo qualquer coisa que eu botar na minha mão, né? São quantas trocas de roupa até agora? Ah, não sei. São 56 por sessão. A gente tem mais de mil sessões. 74 mil? Sim. 70 mil por aí? Por aí, é. Bom, já dá para entrar para o Guinness. Já entramos. Já entramos? Edição desse ano. O espetáculo mais tempo em cartaz ou a troca de roupas? Tem várias coisas. Não, o tempo mais tempo em cartaz com o mesmo elenco. Branco mais longo em cima? Também. Dois brancos no mesmo ponto. O branco é um sinal de que o ator está desligado, né? No fundo. É, uma desconcentração. Né? Porque senão não acontece. O branco é a morte, né? É a sensação da... E dá muita aflição. Eu tenho logo no começo, porque a Marília me encucou, ele também faz essa maldade comigo. Eu não conseguia falar Lord Edgar. Eu ia falar... Então, comecinho da peça, a primeira fala, fala assim, Lord Edgar. Um mês depois. Ficava em casa ensaiando. Lord Edgar. Até hoje, até hoje. Sete anos. Comecinho. Primeiro na fala, assim... O Loló... Tava lá, lá. E vou ficando mais nervoso, porque ele vai começar a rir de mim. Eu começo a suar, fica assim... Lá, 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 lá. E não veio o Lord Edgar. Há sete anos. Fora do palco, tudo bem. Entrou no palco. Começa. Agora eu fiz meio que uma contra-fala. Qual é? Agora é... Eu precisava te contar um segredo. Ele fica assim... Eu precisava... Aí ele fala assim... Aí ele ficava pra mim naquele cavale, assim... Eu precisava... Te contar um segredo. Aí chega na hora e fala assim... É agora, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí eu falo assim... Eu precisava te dizer assim. E em top? Eu contei isso pro Antônio Carlos Jobim, né? Falei... Viajei com ele, tava naquela sala VIP de primeira, né? E não era permuta, né? Não, pago com o meu dinheiro mesmo. Aí o Jobim falou que esquece todas as letras. É síndrome de você repetir. É uma coisa normal. Aí eu falei, não. Se o Jobim tem, eu posso ter também. Aí passou a se orgulhar disso. Você não se incomoda se eu chamar o Nanini... Pra ficar perto de mim em um instante. É. Fazer com a vida, né? Ô Ney, antes de eu começar a conversar com o Marquinho aqui... É verdade que você foi trombadinha, né? Você sabe que essa história é verdadeira. Eu tenho que contar rápida, porque isso é uma enorme história. Eu sou filho de... Meu pai era cruno, era de boate. Minha mãe também, que trabalhava no cassino, né? Os cassinos fecharam. Eles entraram numa decadência total. A gente foi morar em... Miséria mesmo, né? Então eu, depois de uns... A partir dos... Dos oito anos, até os onze... Eu comecei a... Comecei a roubar em feira... Pra levar comida pra casa. Comecei a roubar em padaria. Aí comecei a roubar em... Cheguei e roubava aqui na Light. Aquelas tiras. Do lado do mapping, não tem aquela fila? A pessoa fica com aquela tira na mão? Sim. E ela puxava aquela tira, descia o Angabaú e entrava no ônibus. Peguei e falei, eu tenho que parar com esse negócio, que eu vou virar um profissional estudando no colégio, tudo normal. Mas já estava bem, já estava... Dormia na cama de casal e eu dormia numa cama de abrir e fechar, né? Pobreza mesmo, né? E você... Aí eu peguei e falei, eu tenho que parar com isso. Então eu entrei num... Prestei exame pra um colégio em Santos, Colégio do Governo, que chama Canadá, porque não nem pensa o que eu estou no Canadá. É Colégio de Educação Canadá. Colégio do Governo. Aí eu passei no exame e falei, não, eu vou ficar aqui. Vou me juntar com... Escolhi o colega mais gordo da classe, que eu achei que tinha mais comida em casa. Chama Luiz Eduardo Batalha. Fiquei amigo dele, comecei a comer na casa dele, a jantar, viajei com ele pra Europa com a família e pronto. Passou a ser amigo do Batalha. Do Batalha. Luiz Eduardo Batalha, que é um homem forte agora aí. Forte e continua gordo. Não, agora está elegante. Agora cresceu, está elegante. Está elegante. Como é que é os sete anos de convivência com o Ney? Olha, eu achei no Ney um colega extraordinário. Assim, a gente está juntos esse tempo todo, né? Nós temos temperamentos fortes, difíceis, como todos os artistas. Temos vaidades, temos nossas coisas, mas... No cômputo geral, fica uma coisa muito agradável. A gente está há sete anos, fomos agora pra Curitiba, nos divertimos muito. E quando eu viajo com ele, independente da peça e tudo, a gente fica gargalhando, a gente é muito companheiro. Eu acho que eu ia dizer, vocês têm uma coisa que é fundamental pra esse tipo de relacionamento, que é um senso de humor. É, tem. Muito parecido e muito aguçado. E vocês não conseguem ficar parados sem estar de sacanagem com alguma coisa. Eu me lembro que a gente teve uma reunião, se leva a uma reunião na Globo, que era uma reunião de produção, de melhoria de instalações, e não sei o que, nós ficamos os três no fundo da sala, parecia uma sala de colégio. Porque ficamos os três falando bobagem, os outros se viraram e dizem... Dá licença. Tensos, né? Hã? Mas há um tensos. É, falando coisas sérias, cada um dizia uma bobagem, os três rindo, e só falando bobagem. Reforma Kombi. E aquela... É! Aquela reunião seríssima. Quer dizer, eu acho que o senso de humor é fundamental pra esse tipo de convivência, né? E tem uma generosidade do Ney também. Ele é uma pessoa muito boa, né? Eu já falo isso pra ele, brigo também com ele. Mas foi uma sorte, quer dizer, acontecer. Mas a Vápia continua porque nós nos damos bem fora. E no fundo também tem uma mãe só, não é? No espetáculo. Como assim? Que é a mãe do Ney, porque... São duas mães vedetes, eu acho que seria muito complicado isso. Não, a mãe do Nanine é um luxo, Dona Ceci. Sim, mas com todo respeito, Dona Ceci, a estrela da companhia é a mãe do Ney. Isso todo, o Brasil todo, sabe? Não é verdade? Não é, não. Já pensou, as duas mães brigando, as duas? Esse espetáculo não ficava sete dias encartado. Eu tô louco que as duas vierem juntas. Dona Ceci e a mãe querem pôr as duas pra viajar. Elas não vão? Não vão? Não sei, porque não... Por que que não vão, mãe? Minha mãe não sai de casa. Mas fomos a Curitiba... Mas é por isso, tá vendo? Sua mãe, a Ceci, fica em casa e a outra vai dar lá. Fomos para Curitiba. Por isso que tá certo. Fomos para Curitiba e a Nena foi com a gente, que é a mãe do Ney. No restaurante, estávamos nós um em frente ao outro, o dono do restaurante falou assim, ah, aqui é a mãe do Marco Nanine. Aí a Nena falou, tem duas pessoas que não podem saber disso. Uma é o Ney e a outra é a sua mãe, Nanine. Foi uma coisa... E como é que você sentiu esse golpe, Nanine? Ficou arrasado, né? Envelheci. Podia fazer um espetáculo com as duas mães. Podia, você já pensou? Eu não quero falar do lado. Bom, Marquinha, você viajou desde garoto, viajou o Brasil inteiro, porque teu pai era gerente de hotel. Exato. Não é isso? É. Mas você originalmente é do Nordeste. É, nasce em Recife. Pois é, e não tem o menor sotaque de pernambucano, exatamente por causa desse rodízio, né? Desse rodízio, exato. Você acha que essa viagem forçada que você fazia desde criança, acabou também ficando no sangue nessa hora dessas viagens teatrais? Não, quer dizer, você já... você refaz algum roteiro viajando com um ator que você fez na tua infância? Não, não faço. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque, na verdade... Nunca calhou? Nunca pensei nisso, porque o que eu acho que fica forte pra mim é que a grande viagem que eu fiz enquanto fui guri foi no amor da minha mãe pelo meu pai. Era um amor cinematográfico que eles tinham. Então, essa era a grande viagem que eu embarquei. Eu sempre vi isso muito de perto, duas pessoas se amando muito. Eles não eram nem casados, eles não podiam nem ser casados, porque eram casados anteriormente separados, etc., naquela época. Mas eles gostavam tanto que era pra mim a grande viagem. Essa outra ficou mais uma coisa geográfica. Engraçado isso. Ficou inteiramente fora. Ficou. Bom, eu tive o imenso prazer de bater papo aqui com... Ah! Tá vendo? Assim é que é bom. Com grandes amigos, além de dois grandes atores, Neila Torraca e Marco Nanini. Espero que vocês voltem mais vezes pra gente conversar mais, pra eu preparar uma água pra você. Temperada. Temperada. E pra eu dar um pouquinho de sal pro Nanini. Marquinhos, muito obrigado. Ney, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.